E aí galera beleza quem tá falando que eu tava viu e bom galera pra vocês o início de uma nova série muito épica aqui no canal né galera estamos aqui com o Super E aí galera beleza quem fala o Super oi oi galerinha oi 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 e como que consiste essa série né essa série maravilhosa maravilinda maravilhosamente linda Nossa quantas palavras lindas eu rimei Bom é hard to guard né galera vocês podem ver nossos corações lisinhos e também é online mano então passa aí na descrição tá o vídeo o primeiro vídeo no canal do Super e o segundo também Que vai sair dois lá esse aqui é o meu primeiro mas vai ser o segundo entenderam você entendeu É tipo assim galera eu já comecei o episódio o primeiro episódio lá no meu canal e vai ser tipo basicamente assim quando sair o segundo episódio meu vai tá saindo o primeiro do Tavinho Isso E o terceiro episódio meu o segundo do Tavinho é basicamente isso a série vai a gente vai tentar postar é vai ser diário né Tavinho É tentar diariamente então vai ser dois vídeos no canal galera a partir de amanhã Isso aí galera vai ser muito da hora hein mano Hoje a gente vai explorar aquela mina aquela mina abandonada que a gente achou galera numa ravina meu Aquela mina eu quero ir lá Tavinho eu quero explorar aquela mina lá velho Sim isso a gente tá no canal do Super tem essa ravina eu acho né tem né não né não tem Não 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 tem não Não tem sim Tem sim tem sim seu segundo episódio tem Ah é verdade Verdade mas pra isso galera a gente vai fazer aqui dois escudinhos mano a gente já tem tá com o ferro aqui já porque nós mineramos bastante Nós já tá sete de ferro aqui já vocês viram que o nosso ferro acabou tudo também né Bom eu vou pegar vou pegar madeira ali Tavinho que estamos sem madeira aqui mano tem tudo menos madeira Eu tenho algumas madeiras aqui mas dá pro gasto aí beleza dois escudos ó pra gente que ainda vai explorar Eu não quero morrer não aqui ó tem um escudinho pra você Manda aí manda aí manda aí Uhuuu agora tem um escudinho bonito Agora dá pra dar uma explorada hein E aí moleque pera aí eu só vou pegar madeira ali tá vira Ah beleza vai lá pode ir lá vou antes mano Bom galera essa série é nova no canal aí então eu espero que vocês gostem mesmo né mano Vai ser uma série articular então se a gente morrer já era vocês tão ligado né mano vocês tão ligado Ah não vai morrer aqui não Tavinho eu tô gostando pra caramba mano de fazer velho Eu também mano tipo a minha série que as séries que eu tenho que desanimar então eu acho que vai me dar a animar bastante né mano Isso aí galera Mano velho eu tenho que pegar madeira da caça mesmo De a caça? Eu não sei porque mas eu gosto dela tá ligado é só mais pra craft mesmo acho que ela feia É estranha né Mano mano só tem vaca nesse mapa galera o que mais tem aqui é a vaca É deu mó trampo né de achar ovelha mano vai ter que dar um rolê muito longe pra achar a vaquinha mano Vaquinha não opa Olha ovelha Mais caverna aqui mano pera aí A gente precisa de uma casinha urgente velho Como é isso? Ah é verdade? Ah mas a gente tem uma casinha aí Ah tem essa casinha aqui não cabe mal lemar gente Pô o escudo eu tenho que defender né É com o botão direito você defende E ele não dá nenhum dano Diminui o dano muito 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 mesmo Mas o zumbi me deu três tapas aqui e não deu nenhum dano Não deu? Ah então tá beleza então Pô você lembra por acaso onde a ravina? Ah eu achei já Eu lembro eu lembro eu lembro Ó tá vindo Já? Ixi já tô chegando aí Tem carvão aqui tá vindo ó Aonde? Eu vim pegar madeira aqui ó mas tem uma caverna aqui que tem Tem carvão aqui ó não tem mob aqui não se quiser vim aqui ó Tá vendo meu nick? Cadê o que? Cadê ele? Cadê você? Tô aí na montanha Atrás de casa Qual o lado? Lado esquerdo da nossa casa Lado esquerdo? Cadê você? Ah me passou sal Tem bastante carvão aqui Pega os carvão aqui que eu já tô lotado Eu vou pegar madeira Eu ia pegar madeira pra fazer baú aqui ó Eu aqui ó Aqui beleza Olha eu vou ver aqui Vou deixar iluminado aqui também ó Vou pegar o carvão ali então Beleza Beleza creuza Nossa mano Não acaba véi Essas cavernas aqui tá vindo Depois nós exploramos essa caverna aqui Já vamos dormir Fazendo essas coisinhas Ignora galera ignore E daí a gente desce pro Ó vamos dormir tá vindo Vamos lá dormir aqui não Senão ela já morre e já acaba a série E aí galera A gente vai A gente já vai pra mina já tá vindo Já era A gente dá pra dar aquela minerada Naquela ravina monstra né Tomara que seja monstra né mano Que a gente viu só um pedacinho dela só De cima Ah mas eu acho que vai ser sim Eu acho né Não sei Vamos ver Aí deu-se um creeper ali Onde? Corre filho Corre filho Não vê não Corre dormir Ó que legal tá vindo Que legal tá vindo Beleza Mano dormimos com o escudo Armadura né Os caras quebram Tipo dane-se Ó o creeper tá aqui ó Aonde? Matar ele mano Não explode não filha da mãe Nossa mano Já explodi Mas é aqui do lado não é? Tem duas passagens não é? Não 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 a coisa é pra cá Ah beleza Eu não lembro Eu esqueço das coisas vezes Eu só vou pegar mais madeira aqui ó Se você quiser ir aí ó Eu só tô Vou pegar madeira aqui pra fazer baú Essas coisas Ah pode crer Leva bastante madeira pra gente Eu tenho machado aqui Você quer? Manda aí Manda aí Tô Nossa que picarete de madeira mano É Pra você ver como eu tô ágil aqui né Nossa a gente vai minerar sem picareta né Bonito Então tem ferro aí? Não Quase quebrando minha picareta Tem ferro aqui na mina? Você achou por aqui pra casa? Não A gente vai achar ferro lá com certeza Tá levando madeira né? Tem ferro pra lá ó Não Você tá levando madeira né? Tô Então se tiver levando madeira A gente já faz uma Uma alt-bent Faz uma fornalha E esquenta lá mesmo Ah fechou-se É nessa caverna aqui mesmo? Lado esquerdo né? A direita ou a esquerda Depois É Não É pra É reto aqui ó Vindo aqui reto Aqui tem uma cavernona camina Não é que não Pera Buguei Aí mano Tô com bastante madeira mano Tô voltando pra nossa house Aham Eu tô aqui no buraco aqui ó Não é aqui? Não Mas aqui tem ferro ó Pega uns Nossa mano É grandão esse buraco aqui Que tem pra cá? Aí mano Eu não lembro Aí aí Defende Caraca mano Ninguém mata nós aqui não Tá vindo É Nem vai dropar um arco Tem ferro aqui ó Pega ali ó Ah beleza Bastante ferro aqui Eita Tem um buracão aqui Hein? Cola aqui pra você ver Ué Como assim buracão? Nossa com medo de descer aqui hein Pera aí Esse meu cara vai morrer aí mano Aonde? Aqui debaixo do ferro Nossa mano Cuidado aí velho Tem um zumbizão mano Sai daí Sai daí mano Nem vou entrar Ai cai Não tá de boa Tá de boa Não tá de boa Ai tem um zumbi aqui Tá tranquilo Tem dois Tá Cuidado mano Eu vou subir e pegar madeira Mas Não vou só pegar esse ferro aqui Já vou vazar Já daqui também Já que eu tô com medo Vou voltar lá pra casa Nossa Nunca explorei tanto um hardcore Assim na minha vida Ô mano Também não E é massa né Porque tipo Você não pode morrer Nenhuma vez Isso que é da hora Você tem que jogar o máximo Que você consegue Sua habilidade máxima Ai tem um zumbi aqui Hardcrush não é um jogo Tão difícil galera Mas quando você joga No hardcore mano O bagulho fica Frenético É fica hardcore literalmente Né mano Fica muito doido Opa É uma ruim O ruim do hardcore é isso né Porque tipo Você faz um mundo Mó massa lá Daí você morre É Aí tipo Você tem que fazer É mano É É triste Galera é triste a vida O Neon não vai morrer não Galera A gente vai ficar aqui Até durar Vixi Vai ficar maluco A gente vai fazer essa série Aqui ser infinita Pra sempre Os canais O ruim é que daí A gente começa a jogar 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 O bagulho tá indo Fluindo Fluindo Menos espera Bum Daí mano Aí acaba a graça Tipo Morri mano Tá Vamos lá Tem 19 ferra aqui Põe a passar Aqui os ferrinhos Lotou tudo No inventário Essa mina Nossa Até nós explorar A mina Aqui Aqui ó É Não vai explorar E tem um monte De coisa nela Mano Ó Vou fazer dois baús Aqui de novo Pra nós colocar aqui Ó Ah beleza Caso feira Isso é bom Dá pra jogar as coisas Pedra Uma madeira Aqui Dá pra fazer aqui Assim ó Fica melhor Ó Fiz aqui agora Tá Fazer alguma Acho que a picareta Tem balde aqui Também vai ser bom Tesouras Acho que é bom Ah Não Acho que a tesoura não Leva o balde Só com balde Com balde de água Só né Comida A gente tem bastante Sim ó Então eu vou fazer aqui Leva umas picareta Faz esse negócio Com ferro aí Que eu vou Deixar essa espada aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Joga a madeira Dentro do bolo também Vai levar a golden apple Vou Vou levar uma Ah galera Golden apple E nosso diamante Aqui ó Tava dentro da Da salinha A golden apple A golden apple A gente achou na dungeon Né No templo Ah é no templo Galera Tem um templo lá Já a gente mostra ele Pra vocês É Bem bonitinho o templo Vou fazer Trigo Não preciso Ah Tosta Você tá com bastante Tocha Tem 31 Quantas Quantas Sua picareta de ferro Tava boa Mais ou menos Vou fazer duas Pra você Dentro do bolo Não Minha espada E minha picareta Tá acabando Sério? A espada tá acabando já? Já Vou fazer duas espadas Ó Ó Ó A técnica Pra minerar É o seguinte Você leva aqui ó Ó Os quatro Bagulho essencial Que você tem que levar Pra minerar Ó Crafting table Fornalha Madeira E cobblestone Tranquilo Tranquilo Vai ter um latão Aqui Isso daqui Tocha aqui Madeira Você já tá levando a fornalha Aí né Uhum Ó Essas coisas Tá ali dentro do baú Beleza Pera aí Deixa eu ver o que mais Eu tô levando aqui Tá beleza Esse trigo aqui ó Tô com 54 trigo Já vou fazer uns pãozão aqui Quer fazer uma coisa No seu mar No seu escudo aí? Que coisa? Quer pintar Ah Não lembro como que pinta ele Ah não Precisa não Vambora Ah Você botou os Ferrinho aqui Ah Ah beleza É dentro do baú Tá com bastante picareta Eu tô com duas De ferro E uma quebrando De ferro Ah demorou então Então vamos É Eu preciso fazer uma pá Né mano Que sem pá Pá é boa Eu tô com Fazer duas pá Três de ferro Uma de ferro quebrando E uma de pedra quebrando De pá? Ah não Picareta É Ó Uma pá pra você aí ó Mantz Mantz Beleza Tavinho Vambora pra essa mina aqui Véi Quer pegar essa mina louca Pegar e levar ela pro motel Ah ok É boa Vamos lá Tavinho Uhul Você lembra de é mesmo Que eu não lembro mesmo Lembra Lembra ó Siga-me Siga-me Tô com batata crua aqui Não sei pra que Mas é problema Siga-me Siga-me Vamos pelas montanhas aqui ó Pelas montanhas Pelas montanhas Minerar tipo mais A gente A gente nem melhorou muito É A gente só pegou o topinho da caverna né É Foi mais o que Mineirando normal Tipo pagando comida e tal É foi mais tipo O suplemento básico A gente sobreviver né mano Porque tipo Ficar sem comida Não acontece no hardcore né Ainda bem que a gente achou uma vila mano Bem tipo de primeiro Nascemos do lado da vila Já foi bem melhor E aí galera E agora eu tenho que achar A caverna mano Você não lembra de agora? Não Esqueceu Eu acho que é junto com a Danjo lá É do outro lado da Danjo né Não é mano É pra cá ó Certeza? Mas não lembra de ter planície? Então acho que é pra esse lado aqui ó Vem pra ter marcado Vem cá Vem cá É então Devia ter botado um monte de coisa né Vem marcar uns bloquinhos Igual fiz na Danjo ali Opa É que aqui é onde tem tocha Ah é Mano ó É aí É ó Vem cá Marca aqui um cobrestone aí Um entradona dela aí Ah pior Aqui mesmo Aqui ó Ah beleza Depois a gente marca Você quer pegar umas cobrestone? Que eu tenho só 24 cobrestone mano A gente tem que descer a ravina né Tem uma ravina galera Perto da Danjo Ah vambora Eu não preciso pegar muito mano Opa tem outro Tem um buracão aqui Tem Nossa tem ferro É ali ou quer direto? Ah não Vamo lá direto né É ué Pra direita ou pra esquerda É pra direita né É pra cá É pra cá Vamos para essa mina boladona É que eu não me lembro das coisas vezes Meio bugado na vida Juntinho Vambora galera É pra cá Nossa mano É mó confuso isso Quero ver quando a gente voltar embora Ah acho que é de boa Mano não pode anoitecer Beleza Daviona Vai descer aqui ó Beleza Vou fazer a escadinha então Pera aí então Vou fazer com pedra aqui Ah beleza né Já que você tá fazendo aí Ah desculpa então né Ué morre em colocar pedra com escudo Mano tem muito ferro aqui Pedra Nem mano GG A gente precisa achar Tem que achar diamante né Diamante é vida A gente faz um mês de encantamento também já Nossa verdade galera Nossa achar diamante o que? No segundo episódio? Não Quase É Não no segundo não O primeiro pra você É o primeiro Mas o segundo É confuso essa vida O esqueleto não tá nós aqui ó Ah beleza Ó Será que é uma ravina grande mano? Eu acho que não é Ah é ravina grande mano É grandona? É tem aqui ó Tem bastante ferro velho Beleza então cadê essa mina boladona Vambora Vambora Tavinho E agora? Tá pera aí Pera aí Fazer o seguinte aqui Nossa é muito grande Calma aí Calma aí Calma aí Mano do céu velho Vai cair na água Cuidado Sabe aí Sabe aí Eu tô iluminando aqui Mano eu tenho certeza que ainda vai encontrar uma dungeon aqui também Vai encontrar um De aranha né É mano E nós vai se ferrar Cuidado Tem um buraco aqui ó Tem um buraco aqui ó Cuidado Aqui ó E você Eita mano O que que eu fiquei preso aqui? Acabou meus coberstones Opa aqui O que tem pra cá velho? A gente tem que achar uma camada boa mano A gente tá na camada Opa Calma aí Tavinho Tô ouvindo aranha mano Tem seis Tô ouvindo aranha aqui Tavinho É pra direita Mano vai se perder aqui O cara é louco mano Tem outro buraco aqui Pera aí Deixa eu pegar meu machado aqui Pera aí mano O que que nós fez aqui? Aí Pera aí Tavinho Do escuro aqui Mas coisa aqui ó Coisa aqui mano Aqui tá tranquilo Aqui Tavinho ó Tem uma dungeon aqui ó Tem? Tem ó Cuidado em ficar envenenado hein Uhum Coloca tocha Se você quer Talvez você quebrar A gente vai usar essas aranhas? Não né Ah nós pode Nós pode usar essa Você tá ligado Tem como fazer uma farmzinha né Com essas dungeons aqui de mina Ah tem né Mas tipo Cadê a dungeon? Mano do céu Veio ó A gente tá se arriscando demais Tavinho Tá mesmo E eu não sei o caminho de volta não Eu sei Sabe? Aqui Tavinho ó Achei aqui ó Cadê você? Onde desce aqui ó Achei Ai achei mano A dungeon Mano do céu Tava do meu lado Ai que susto Ai que araninha Ai 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 Você tá? Ai ela bateu em mim Ah não mano Vou te ajudar Vai morrer? Não Tá de suave Já matei já Tem uma aqui ó Vem cá Caramba Tá mal loucão Nossa tá vendo Nós já tá uns 30 minutos De Gravation Sério? Eu não sei Quanto que tá aí Não sei Aqui Tavinho ó Ó Zumbi ali embaixo Ó Mas é aqui ó Tem uma dungeon aqui ó Ali ó Ai tampa ela já mano Não vai morrer aqui mano Acabou minhas tochas mano Aranha aranha Ai Cadê? Cadê? Tem uma teima aqui Ó beleza mano Não tem Eu queria achar o Cadê o carrinho mano Tem um carrinho aqui ó Cadê? O que tem? Carrinho com baú Acha a melancia Mas tem uma Acho que tem uma melancia aí dentro Caramba Tem golden apple Boa As costas As costas Nossa mano Ai que susto Como que ela nasceu velho? Nossa tem ferro Caramba aqui tá vindo Tem redstone Tem melancia E tem trilho aqui ó Tem melancia? Boa mano Tem Tem melancia velho GG Galera boa Peguei peguei Limpei tudo lá Mano eu tô com medo Seguinte tá vindo Oi Vamos prosseguir no No próximo episódio mano Que essa mina aqui tá muito perigosa Eu tô com medo já E tá ficando muito grande o episódio também né Isso aí galera Tem que sair amanhã Mas de bom galera Vamos terminar esse episódio por aqui né Tá ficando muito longo Muito longo mesmo né Eu acho que tá longo Porque eu não contei Mas tudo bem E tem que falar alguma coisa? É isso aí galera Explode aquele like mano Se você não entendeu ainda Os bagulhos dos episódios É Basicamente os mesmos episódios Tranquilo Só que E um dia Sai um episódio E um outro dia Sai outro episódio Aqui no canal do Tavinha Basicamente isso É basicamente Tipo O vídeo do Super Já tá um Um vídeo adiantado do nosso Entendeu galera? É É tipo Tudo que aparecer lá Aqui no meu episódio Vai aparecer depois Do outro episódio Tipo Saiu esse episódio hoje Aí o que aparecer no Super Hoje Vai Pra aparecer pra mim No próximo episódio Entendeu? Vocês entenderam? Deu pra entender? Isso aí galera Deu 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 pra entender E o Hardcore vai ser muito bacana Galera Eu também aqui A gente vai tá fazendo várias E várias Coisas Várias Coisas E as bem gostosinhas De vocês Então se vocês quiserem Deixar umas ideias Aí nos comentários Deixa aí que vocês querem O que a gente faz no Hardcore Que é sucesso né Mas a gente vai fazer uns convidados Talvez uns inscritos aí né Se o cara for bom Assim Tipo De bom com a gente A gente vai trazer eles né Isso aí galera Então não se esquece De seguir nas redes sociais Que isso também é muito importante Deixar o like Beleza? E se inscrever no canal Se você não for inscrito Então Fica bem Eu falo e fui Beijão na bunda E até o próximo vídeo Fui! Aleviou só Ainda já começa o meu E se inscrever no canal